A mamba, blanca, ou preta, aralhas, brancas, ou branca, aralhas, pretas, segundo a altitude e latitudes. Mas Billy não havia visto, visto a víbora. A víbora não havia visto a Billy. Mas de repente, Billy descobriu a mamba, preta, aralhas, brancas, ou branca, aralhas, pretas, segundo a altitude e latitudes. Billy não durou um só instante em cuidar-se da mamba, porque a mamba preta, aralhas, branca, aralhas, negras, segundo a altitude e latitudes. É muito, 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 perigosa. Um solo roxamento da colminha da víbora, a pele da Billy morta. De repente, a víbora vio a Billy. Mas, instantaneamente, Billy correu ao fulhante. Utilizou o método de camuflação. Então, Billy tomou uma decisão. E enfrentar-se da mamba, preta, aralhas, branca, aralhas, negra, segundo a altitude e latitudes. Imediatamente, Billy hizo uma crueba. Está na velocidade da víbora. Mais rápida que a mamba. Mas não importava. Billy tinha que capturar, viva, a mamba preta, aralhas, branca, ou branca, aralhas, pretas, segura a altitude e latitudes. Obrigado pela tecnologia das câmaras da BBC de Londres, podemos fazer esta sequência de diferentes ângulos. Atenção! De momento, há chegado. Billy vai capturar a mamba, preta, aralhas, branca, aralhas, negra, segundo a altitude e latitudes. Música Música Momento tenso. Música O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? No a mamba preta. A raras brancas. Oh, branca. A raras negras. Segura te cuja. Olha lá te cuja. Mas, sin embargo, Billy já se morto no piso. Veámoslo, em câmara lenta. Este é o momento que Billy faz a prova de velocidade. Agora é o momento da captura. Agora é o momento da captura.